E aí, galerinha do mal, beleza? Que é o Walter, sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da putaria. É, no país da esculhambação total, né? E, pessoal, quero falar alguns temas aqui. Primeiro, quero falar a respeito de um comentário que eu vi no vídeo do Augusto Rocha. Vou te falar como é que eu cheguei nesse comentário. Quero falar um pouco também sobre a Páscoa, né? Você já comprou seu ovinho, já? Já comprou seu ovo, já? Aquele ovo oco que não tem nada por dentro, já comprou? Pagou o quê? 100 reais no ovo? 80 reais no ovo? Quanto você pagou no ovo? Vale a pena pagar 80 reais no ovo? Você sabe pra que serve a Páscoa? Você sabe o que significa Páscoa? Não, Páscoa significa comprar ovo e dar de presente. É isso que significa a Páscoa pra você ser um animal. É disso que eu vou falar, tudo bem? Mas antes, é isso mesmo. Se inscreva no canal, que não custa nada, né? Se inscreva na porra do canal, velho. Se inscreva aí, tudo bem? Estamos eu e o Homem da Serra, não é? Tudo bem, são 8h30 da manhã. Acabei de abrir a distribuidora, vou fazer um videozinho rápido aqui pra não ficar chato. Tudo bem? Primeira coisa. Eu fiz um vídeo falando do Augusto Rocha e do Homem do Véu, certo? Aí teve uns inscritos que chegaram em mim. Olha só esse comentário que a menina fez e tal. Eu falei, vamos ver. Aí tem uma jovem, chama Jovem Advogada. Bárbara Cumberleng. Não sei como é que pronuncia o nome. Bem, e aí, jovem advogada? Já tirou sua carteira da ordem? Já tem? Já? Você já é advogada? Muito bem. Vou ler o seu comentário, certo? E vou te responder. Ok? Augusto, o acompanho há bastante tempo e admiro todo o seu crescimento no canal. Mas queria te dizer o que vi hoje e o canal me incomodou. Olha, te incomodei. Me incomodou. Acredita que você conheça esse homem que trabalha um pouco com vendas também e mostra a realidade da venda nas ruas. E costuma fazer vídeos, né, de resenha criticando outra pessoa. Inclusive você e o outro rapaz muito conhecido, o Homem do Véu, foram mencionados nesse vídeo. Além de também falar sobre vendas em um depósito de bebidas. Tudo bem, eu tenho um depósito de bebidas. Você é uma distribuidora, não é? Acredito que você já saiba quem é. Enfim, não consegui nem finalizar o vídeo diante do desconforto que sinta ao vê-lo falar. Sinta uma energia pesada. De uma pessoa bem revoltada e agressiva. Você é gemando uma energia abençoada. É um homem esforçado. Que consegue incentivar as pessoas sem xingar. Sem elevar o tom ou usar palavras e baixa o calão. Ah, então é assim que você sente, advogada. Hein? Advogada do diabo. Então você é advogada do diabo, não é? Deixa eu te falar. Preste bem atenção, colega. Essa mensagem vai pra você, tudo bem? Olha, quando a gente fala mal do outro, eu no meu caso, é... Não é que eu falo mal. O problema é que vocês são tão abitolados. Vocês adotam o seu youtuber favorito que tudo que a gente fala é ofensivo. Vocês vivem numa geração que falar a verdade se tornou ofensivo. Porque vocês são fracos. Isso vocês são fracos. Então significa... Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu falei mal da farofa da GK. Farofa da GK foi uma festa regada a drogas. Prostituição. Tinha um quarto lá que chamava Dark Room. Na qual era a suruba das brasileirinhas rolando lá dentro. Tinha banheiro unissex. Então quando eu venho aqui e falo uma merda dessas, critico essa porra, eu sou errado. Eu sou errado. Quando a gente xinga e fala palavras pesadas, é porque quando você não fala palavras duras, quando você não xinga, pra mim é compactuar com aquilo que eu não acredito. Porra! Então se eu xinga aqui, é porque eu estou puto. Porque eu não posso entrar dentro da câmera e dar um supapo na orelha da pessoa. Então eu xingo. E é como eu falei. Às vezes, você falar palavras bonitas é compactuar com aquilo que você não acredita e não confia. Certo? Quando eu falo pra você que a porra da Luísa Sonza, que as capas do vídeo dela, que a capa do CD dela parece capa de filme pornô, é porque de fato parece caralho. Quando eu falo pra você que o governo liberou um bilhão de lei Rouanet para esses famosinhos de merda, pra Disney fazer evento, pra Disney, pra um festival da Disney, sei lá que merda que é, um teatro da Disney, liberou cinco milhões pra Cláudia Raia. Quando eu critico isso, eu não sou errado. Eu não sou errado. É porque tá errado, velho, liberar um bilhão. Pelo amor de Deus, velho. Então quando eu critico e falo palavras duras, eu sou errado. Sabe por que eu sou errado? Porque você é fraco. Você é uma pessoa fraca e não aceita ouvir a verdade. E vai viver frustrado pra sempre. Porque você é uma pessoa fraca. Então quer dizer que eu emano uma energia negativa? Bem, se eu emando energia negativa por dizer a verdade, espero que sim, então. Espero que eu realmente emanda muita energia. Eu quero ser o Vedita. Eu sou calmo. Mas meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Não é verdade? Quando eu falo pra você, colega, do homem do véu, que vende na rua, e eu falo pra você, cara, vender na rua não é fazer carreira, é você vender na rua pra poder sair da merda da rua. Você quer ficar na rua vendendo o tempo todo, porra? Quando eu falo pra você que o Diorgios, o homem do véu, ele ganha dinheiro com rifa, ele ganha dinheiro com YouTube, com a AdSense do YouTube, mesmo ele falando que talvez ganhe mais nas ruas, mentira! Mentira do caralho! Porque eu ganho dinheiro no YouTube também, tá? Então quando um cara vende na rua, tem dinheiro do Google, do Google, é, do YouTube AdSense, tá? Do Google AdSense, ganha dinheiro no YouTube, e faz a porra da rifa dele, e vende o e-bookzinho dele, ora, vejam só, ele tem outras fontes de renda, e tá tudo certo. Tá tudo certo, tem que ter mesmo, tem que ter mesmo. A questão é você jogar limpo com as pessoas, caralho! Você tem que jogar limpo. Eu sempre falei isso, falei, cara, vai trabalhar nas ruas, vai fazer o seu, sai fora das ruas. Abra um negócio pra você, que isso aqui não é vida não, velho! Aguenta a cara feia dos outros, sol no lombo, chuva, e aí? Você vai dar conta de ficar pedalando, andando o dia inteiro, meu velho? A idade chega, fica cansado, o esquema é você vender, fazer o seu, pagar suas contas, e pronto. E abrir um negócio pra você empreender. Tudo bem? Porque de renda azul de fato é dinheiro. Quando eu falo pra você que o Augusto Rocha, ele ganha no YouTube, e ele ganha bem no YouTube. Ele ganha, não vem com esse papinho furado, não. Ah, ele ganha, não, mentira. Ó, vou te falar, o, o, eu, 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 eu desafio, eu desafio agora. Vamos ver se ele vai ser, vai ser fera mesmo. Eu vou desafio ao Augusto Rocha. Coloca aí, quanto você ganhou, quanto você tirou nesse mês agora, no Google, no YouTube. Eu te desafio, quanto você tirou no YouTube esse mês? Mostra pro povo, quanto você tirou. Você acha que o cara vai dar conta de comprar apartamento e carro vendendo no sinal, caralho? Vendendo no sinal, velho. Você acha que o cara vai comprar um apartamento e um carro vendendo balinha no sinal? Ah, os pobres iludidos, nossa, como o Augusto Rocha, meu Deus, o Augusto Rocha é muito bom, eu estou me sentindo motivado, eu vou vender no sinal. É, é mesmo. Então vai, seu animal. Vai. Vai. Ganhar dinheiro, você até pode ganhar, mas você não vai ter o dinheiro suficiente pra comprar um carro, nenhum apartamento. A não ser que você pegue o dinheiro e invista em algo que vai te dar dinheiro concreto, que é algo concreto pra sua vida, que é o que eu sempre falo. Então quando eu falo essas coisas, vem uma jovem advogada, a tal da Bárbara, e vem dizer, nossa, eu sinto uma energia negativa, vindo de foda-se. Deixa eu falar pra vocês. Você, coleguinha, você não passa de um papel higiênico na mão dos youtubers. Porra, Volta, que merda você está falando? Eu vou explicar pra você. É assim, presta bem atenção. Papel higiênico, você é uma porra de um papel higiênico, não é? E o supermercado, as outras pessoas, vamos considerá-las como se fossem youtubers ou algum influencer digital de merda. Você como papel higiênico, youtuber te trata muito bem, né? Você pode perceber, você no supermercado, você tem uma estante, uma prateleira só pra você, papel higiênico, não é? Aí as pessoas, as pessoas que trabalham lá dentro, faz propaganda de você, papel higiênico muito lindo, muito macio, não vai machucar o seu bumbumzinho gostoso, não é? Não vai te machucar, cheirosinho, vai deixar o seu bumbum cheiroso, não é? É isso, vai deixar o seu bumbum cheiroso, olha. Então, as pessoas que fazem propaganda do papel higiênico são youtubers, tá? Tô fazendo esse comparativo pra você entender aonde eu quero chegar. Então você é um papel higiênico, aí as pessoas, as outras pessoas, compram você, compram você e colocam no carrinho pra passar no caixa. E detalhe, a pessoa fez compra no supermercado inteiro, comprou arroz, feijão, linguiça, carne, óleo, fez aquela compra e você, papel higiênico, você fica por cima. Porque eles falam manso com você, porque você é lindo. Você é lindo, você é macio, você é cheiroso, você fica por cima, não é? Você fica por cima. Aí vai passar no caixa, aí vai lá, aí passa o papel higiênico, beleza, deixa ele no cantinho, aí coloca na sacola, coloca no carrinho pra levar no carro, no Uber, sei lá, papel higiênico, fica por cima, pra não amassar o papel higiênico. Você é o papel higiênico, pra não amassar. Aí chegando em casa, pega a porra do papel higiênico, lindo, cheiroso e macio, e vai pro banheiro. E no banheiro tem um lugarzinho só dele. Que gracinha, não é? O papel higiênico tem uma casinha dele. Enquanto os shampoo, condicionador, sabonete, tá tudo misturado, bagunçado, amutuado, o papel higiênico, tá no cantinho dele. Lindo, maravilhoso e cheiroso, não é? Você é um papel higiênico que está sendo iludido pelas pessoas. Você é tão iludido que você ganhou até uma casinha no banheiro. Veja só. Só que no final das contas, quando você é usado, você não vai valer nada. Sabe por quê? Porque você vai direto pro lixo. Certo? Você vai direto pro lixo. Tudo bem? Então, as pessoas querem falar bonito, né? As pessoas querem falar com destreza, querem falar, ai, nossa, venda aqui na rua, nossa, compra o meu curso, ai, faça isso, igual aquele Wendel de Carvalho, né? Ai, vou te ensinar 20 maneiras de ganhar mil reais em sete dias, né? Olha só, eu tô aqui na minha Lamborghini, tomando meu whisky, tô aqui na minha borda infinita, aqui na piscina, de frente pra praia, eu e o cara aqui da porra do homem da serra, que não deixou falar, não é? Tá aqui, todo gostosão, vai lá, mostrando o sentimento de riqueza, vai lá, compra o meu ebook e ganha mil reais em sete dias. Ai, você compra a desgraça do ebook que aparece lá dentro da água no sinal. Eu já fiz um review do ebook que tem do Wendel de Carvalho, tá no canal, tá? Então, é isso. As pessoas falam bonito com você até te usar. Porque depois que te usou, ou seja, depois que tem a sua visualização, depois que você compra o ebook dele, depois que você compra a rifa dele, depois que você faz as coisas pro seu youtuber favorito, ele te descarta. É como os políticos, né? Depois que você vota nele, porque ele falou, você vai comer uma picanha, você vai tomar cervejinha no final de semana, depois que você é comprado com discurso barato, papel higiênico, você vota na desgraça do homem, o homem ganha e libera um bilhão de lei ruim pra pessoas, aumenta salário dos ministros, aumenta salário dos senadores e você fica chupando, ganhando seu salário de R$ 1.500 por mês. Você é comprado com discurso barato, você é fraco, porque você não aceita ouvir palavras duras. A partir do momento que você aceitar ouvir palavras duras, palavras firmes, mesmo se a pessoa estiver falando palavrão, porque quando ele fala palavrão, não significa que ele é uma pessoa má, significa que ele tá puto, caralho! Ele só está puto, eu sou um cara puto, entendeu? Significa que ele tá puto, porra! É simples assim! Se eu falo palavrão é porque eu tô puto e que se foda, velho! Aí tem gente que fica, não, ele fala palavrão! Vai se foder, velho, vai se foder! Vai pra casa do caralho, entendeu? Vai pra casa do caralho, foda-se, foda-se, tá? Olha, eu vou continuar aqui falando mal dos outros, mas o falar mal pra mim não é falar mal diretamente dela, mas sendo o que ela está fazendo, a Dilma ganhar 290 mil reais em Xangai, sendo uma analfabeta, o Lula liberando dinheiro pra todo mundo, se fudendo o povo brasileiro, tá comendo a picanha, tá? Cadê a picanha? Esses gurus da internet do marketing digital dizendo que você vai ficar milionário, como o Buzz Lightyear do Kaique, né? Eles fazem propaganda, já viu as propagandas de marketing digital, Já viu como é que é? É tudo, é tudo em slow motion, né? Igual o Thiago Finch, né? compra o meu e-book, compra a porra do meu e-book, o Noma de Milionário Legacy, pra falar em Noma de Milionário Legacy, eu consegui ele pirata, eu tenho ele pirata, eu tenho ele pirata, e não é nada demais, eu vi a porra do curso, não é nada demais, tá? Paga 3 mil lá, aí ele faz assim, ó, compra o meu e-book, e seja um outlier, seja um outlier, brindaremos, brindaremos, vai tomar no cu, cara, vai tomar no cu, velho, vai se fuder, vai se fuder, aí eu não sei se vocês perceberam, todos esses gurus do marketing digital, tá com o mesmo discurso, olha só, você compra o meu e-book, você compra o meu curso, se você não alcançar, se você não alcançar os ganhos sugeridos pelo curso, eu te devolvo o dinheiro, ainda te dou mais 3 mil de bônus, ah, e você vai acreditar nessa, você vai ser comprado com esse discurso absurdo, imbecil, é mesmo, todos, pode perceber, o Wendell de Carvalho, o Kaique, acho que não sei se o Thiago Pinch está falando isso, mas alguns estão falando isso, eu te devolvo o dinheiro que você gastou, ainda te dou um bônus de 3 mil reais, é mesmo, cara, tem que ser muito burro pra cair numa merda dessa, não é? tem que ser muito burro, é igual votar no Lula, não é? Foi comprado com discurso barato, tá comendo a picainha, tá? Tá comendo a picainha, tá? Foda, né, velho? A gente tem que se justificar pelo que fala, porque o povo é gado demais, velho, quando eu falava de distribuidora no começo do meu canal, eu era o único que batia nesses canais, vai abrir distribuidora com 300 reais, abre distribuidora com mil reais, abre com 5 mil reais, é mesmo, vai abrir distribuidora com 5 mil, consegue abrir uma porra de uma distribuidora com 5 mil? agora vocês podem dizer, o Walter tem razão, o Walter tem razão, abre com 5 mil, você consegue abrir uma distribuidora com a geladeira de casa? Cara, distribuidora é o ramo mais prostituído que tá tendo nos últimos dias, nos últimos tempos, distribuidora de bebida é o ramo mais prostituído nos últimos tempos, é um em cada esquina, e quando vem um cara puto igual eu e fala a verdade, você tem que ter dinheiro em caixa, não, você não abre distribuidora só com a porra da sua geladeira, não, mil reais não dá pra abrir, uma distribuidora, distribuidora é uma empresa, porra, mesmo se for na garagem, cara, eu conheço milhares, milhares não, eu conheço muita gente que já tá passando conta, que não tá dando conta, iludiu, foram iludidos, iludidos, nossa, olha aqui minha distribuidora, agora eu tô fodão, o problema é que eu não chego um cara igual eu, puto e falo essas coisas, eu sou errado, certo, o problema é que vocês são fracos, não aceitam ouvir palavras duras, a verdade é ofensiva pra você, certo, a verdade é ofensiva pra você, quando eu falo pra você que o Lula e o Bolsonaro fizeram sexo com animais ou filia, eu sou errado, vejam só, eu sou errado, não é? É um absurdo, não é verdade? Puta que pariu, eu sou errado, quando eu falo pra vocês que o youtuber está tentando iludir vocês, eu sou errado, é foda, né, velho? Cara, nem é, não é porque a gente xinga ou fala palavrão, que a gente é uma pessoa má, não tem nada a ver, já vieram muitos inscritos aqui, eu conversar comigo, e eles têm outra visão de mim, não é porque eu tô falando palavrão, que eu sou uma pessoa má, a gente fala palavrão, pra não compactuar com aquilo que a gente não acredita, é simples assim, vou dar um probleminha no meu celular aqui, então, você falar a verdade, nem sempre é compactuar com aquilo que você acredita, xingar, quer dizer, entende? Por isso que eu falo palavrão, eu não vou mudar meu jeito, viu, meu canal é esse formato, não tá satisfeito? que não acesse os vídeos, pule e vai assistir outra coisa, cara, é simples assim, não é verdade? É simples assim, cara, tudo bem? Para de mimimi, vocês são um mundo pimizentos, cara, seja forte, entendeu? O mundo exige isso, o país exige isso, a rua, a selva, exige que você seja uma pessoa mais forte, você vai ouvir palavras duras no trabalho, na família, em casa, em todo lugar, cara, você vai ficar chorando, por ouvir palavras duras, cara, qual é a sua, cara? Cadê a sua força? Você tem que ter força, tem que ter peito, você tem que bater pra derrubar, cara, tem que bater pra derrubar, não aceite discurso barato de ninguém, desconfie de tudo que é fácil, velho, não tem nada fácil não, mano, vender na rua não é fácil, abrir comércio não é fácil, trabalhar pros outros não é fácil, ter uma família não é fácil, ser casado não é fácil, ser solteiro não é fácil, até ser aposentado não é fácil, tudo é difícil, tudo, viver nesse mundo é difícil, cara, você tem que ser realista, mano, tem que ser realista, não seja comprado com discurso barato, velho, não seja comprado com youtubers, não seja comprado com palavras de youtubers, velho, eles te odeiam, eles não tão nem aí pra você, velho, puta que pariu, entenda isso de uma vez por todas, cara, as pessoas não se importam com você, elas não se importam, não tem essa, ah, estou mostrando aqui, é, o meu crescimento, pra incentivar as pessoas, porque eu quero que as pessoas cresçam junto comigo, palela, papo furado, velho, é papo furado, eles fazem isso, porque eles ganham o seu, mano, eles ganham dinheiro com a licença do youtube, eu ganho, você está achando que eu, se eu não ganhasse no youtube, você acha que eu estaria aqui gravando, perdendo meu tempo gravando pra você, porque eu guardo, não, eu gravo aqui porque eu gosto, mentira, velho, eu estou aqui por dinheiro, é lógico, é lógico que eu estou gravando por dinheiro, você acha que eu perdi meu tempo, eu poderia estar tocando guitarra agora, estar lendo um livro, estar fazendo, sei lá, uma flexão aqui, poderia estar fazendo uma coisa mais útil, se eu não estivesse ganhando dinheiro, mas como eu ganho dinheiro na licença do youtube, eu vou fazer vídeo pra vocês, não é? É isso, mas eu gosto de gravar, não é por conta disso não, eu gosto de gravar, eu gosto de ler os comentários, tem muito inscrito aqui, que cara, se tornou amigo meu, colega meu, a gente conversa no whatsapp, tem muita gente legal pra caralho aqui, entendeu? E a gente troca uma ideia, mas eu não vou ser hipócrita de dizer pra você, que ah, eu estou aqui por amor, lógico que não, ah, eu sou professor por amor, lógico que não, eu quero isso aqui, como você está me assistindo, você também quer isso aqui, ou eu estou mentindo, você me assiste pra talvez, pegar uma sacada, alguma coisa que pode ser relevante pra você, pra ganhar dinheiro, como distribuidor, como vender nas ruas, alguma sacada, alguma ideia que eu fale, não é verdade? Eu não vou ser hipócrita, eu ganho dinheiro no youtube sim, pouco mais ganho, entendeu? É isso cara, eu vou te falar, não tem nada de errado vender pela internet, vender book, vender riff, não tem nada de errado, a questão é que você tem que ser claro, tem que jogar lindo, porque aí não é justo com quem, o assiste, não é verdade? Tá bom então, mais um dia no país da putaria, falou.